A CIDADE NO BRASIL Toda a nossa casa vai se vir a Deus Hoje é o dia do nosso casamento Moramos tanto por esse momento Metade sem unido, meu amor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós dois vivimos Toda a nossa vida vamos lembrar Que Deus o amensou Do you hear me? I'm talking to you Across the water Across the deep blue Oceans and dirty open sky Oh my baby I'm trying Boy I hear you Oh my dreams You feel all exposed Across the sea Keep you with me In my heart You make it easier And life is hard O primeiro olhar Que eu te consagrei O meu amor Nada vai nos te parar Quanto a paz este lar Será um lar de fé Que com Deus perdurará Um lar de fé a construir Eu te juntas com a seguir E nada vai Onde é Over the rainbow I'm trying I'm trying The dreams of your dreams Of dreams really do come true Agora rainha Tão linda essas Trouxemos presentes Pra te ofertar A missão E se eu cair Se eu vacinar Quem vai me levantar? Sou eu Quem vai eu e você Quando o mundo não poder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter E se eu Amém. 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 Amém.